Música Pai, Mãe, razões da minha vida, minha força, minha inspiração Luz do meu caminho que me guia e me dá direção Abraça o que ampara e acalma o meu coração Pai, Mãe, quantas vezes nos momentos de bobeira e de desilusão Não ouvi os seus conselhos e com isso eu me vi sem som Todo mundo dando as costas e vocês me estendendo a mão Pai, Mãe, queria lhes dizer o que eu sinto aqui dentro de mim Sentimento puro e verdadeiro de uma força e fim Resumindo, Pai, Mãe, te amo e vai ser ser você Pai, Mãe, vocês são as batidas do meu coração A letra B no dia da minha crução A força que alimenta a minha inspiração Pai, Mãe, com vocês eu já sorri e chorei de emoção Aprendi que perdoando é que se tem perdão Por amor é que eu faço essa declaração Pai, Mãe Aprendi que perdoando é que se tem perdão 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 Aprendi que perdoando é que se tem perdão